Como vai, Presidenta? Tudo bem? Olha, tudo ótimo. Presidenta, como é que você avalia os primeiros meses do governo do presidente Jair Bolsonaro? Ah, ele já assumiu? Pra mim, ele só ia assumir depois do carnaval. Eu tenho mudado minha opinião sobre a família Bolsonaro. Antes, eu não gostava deles, não. Não? Não, não. Se eu pudesse falar também de uma pessoa que eu não gostava e agora eu gosto, eu adoro. E eu tenho os grandes lábios grandes demais. E isso, às vezes, eu já tropecei muito. Ô, Presidenta, isso não é impossível. Durante o seu governo, muita gente não entendia o que a senhora falava. O que que acontecia? São questões importantes que o povo não entende. O que que você fazia no Palácio da Alvorada lá, hein, Presidenta? Ô, Presidenta, se o Jair Bolsonaro chamar a senhora pra comer um pão com leite condensado no Palácio da Alvorada, a senhora vai? Agora, estamos chegando a um outro momento muito importante aqui no Ping Pong. A gente tem o prazer e a honra de receber a ex-presidenta Dilma Rousseff. Ela veio lá do Sul, chegou aqui. Como vai, Presidenta? Tudo bem? Olha, tudo ótimo. Tudo ótimo. Muito prazer falar com você. Eu quero dizer... Posso roubar a sua água, Presidenta? Pode roubar a vontade. Pode beber, vontade. É água ou é outra coisa? Não, eu só... Olha, eu vou dizer a vocês. Muita gente acha que eu tomo alguns remedinhos. Por isso, às vezes, eu me confundo no que se refere à questão das palavras. Mas eu só bebo água. Só bebo refrigerante, eu não bebo. Não, por isso que falei, né? E agora eu tenho me dedicado muito ao bronzeamento artificial. Depois eu vou te mostrar uma marquinha que eu tô com a berola da... Uma asadelta bonitinha, ficou bem bonita. Ô, Presidenta, como é que você avaliai os primeiros meses do governo do presidente Jair Bolsonaro? Ah, ele já assumiu? Parece que sim. Eu não vi, não vi. Não vi mesmo. Não? Pra mim, ele só ia assumir depois do Carnaval. Mas eu, então, não reparei muito, não. Não? Não, não tenho... Eu vi ele deitado, eu vi uma foto que o filho dele tirou dele de tanguinha no hospital. Achei muito bonito. Eu realmente... Eu tenho mudado a minha opinião sobre a família Bolsonaro. Antes eu não gostava deles, não. Não? Não, não, não. Hoje eu quero que todos morram. Aumentou o meu ódio. Mas por quê, Presidenta? Por quê? Por causa da questão do que se refere. Eu não sou a pessoa dada muito às frutas. E eles gostam muito de laranjas. Então, eu sou a pessoa que eu sou contra. Eu prefiro lixias. Lixias. Lixias, com certeza, é uma fruta muito, olha, muito nutritiva. Se eu pudesse indicar a você. Agora, se eu pudesse falar também de uma pessoa que eu não gostava e agora eu gosto, é o Dória. Depois que eu vi o negócio da suruba, eu achei muito bacana. Porque aí eu vi que ele realmente é um gestor, que ele geriu a suruba. Eu, se fosse eu, estava maluco. Ele estava todo mundo com o dedo do cu de todo mundo. Ele não. Ele fez uma fila, organizou, vem um por um. É um rapaz educado que para comer uma perereca come com um garfo de faca. Pede com licença, posso chupar sua vagina, limpa a boquinha do lado. Eu achei aquilo lindo. O que você fazia no Palácio do Alvorada lá, hein, Presidenta? Saia correndo pelada com as teta balançando e aí aquilo me deu problema de coluna do cacete porque elas batiam aqui atrás, aí eu amarrava, dava o nó e saia correndo. Gostava. E eu tenho os grandes lábios, grandes demais. E isso, às vezes, eu já tropecei muito ali. Eu fiz uma cirurgia. Ah, fez? Fiz, para diminuir os grandes lábios. Eu despedi segredo. Aí retiraram o excesso da pele. Quando eu acordei no outro dia, tinha três buquês de flor. Falei, falei para não contar para ninguém. Como é que tem esses três buquês de flor aqui? Ao caso do hospital, eu falei assim, não, calma, Presidenta. O primeiro que está te dando sou eu. Agradecendo pela confiança. O segundo buquê de flor foi o hospital, agradecendo pela preferência. O terceiro buquê de flor foi o paciente de 802, agradecendo o par de orelhas novas. Presidenta, isso está impossível. O Presidenta, se o Jair Bolsonaro chamar a senhora para comer um pão com leite condensado no Palácio do Alvorada, a senhora vai? Vou te falar a verdade. Meu intestino, ele é normal, né? Ele não vai direto para a bolsa. Então, aí aquilo vira cultura, aí vira diabetes. Eu não vou muito com a cara dele, não. Aquela mulher dele, que a gente não entende o que fala. Que ele manda ela calar a boca, ela tem que falar só com libras, para não incomodar. Eu achei ele meio machista, né? E eu comigo, homem nenhum, manda em mim, não. Está louco. O único homem que gritou comigo na vida, eu quebrei os dentes, eu arranquei dente por dente, fiz um colar. Eu ando até como sou a sua guia, para eu lembrar que o homem não veio comigo. Ô Presidenta, me fala uma coisa. Durante o seu governo, muita gente não entendia o que a senhora falava. O que que acontecia? Olha, a mulher do Bolsonaro resolveu esse problema com as libras, né? É, tá, tá. Então, eu acho que se de repente eu tivesse uma comunicadora de libras do meu lado, ficaria mais fácil das pessoas entenderem aquilo que eu estava falando. Mas eu gosto muito de falar por metáforas, entendeu? E aí as pessoas não entendem, a questão do estocar o vento, a questão de saudar a mandioca, a questão... São questões importantes que o povo não entende, que são metáforas. Eu sou como Jesus. Presidenta, me conta uma coisa. Dos filhos do Bolsonaro, você também não gosta? Olha só, eu, olha... Porque eles estão fazendo um sucesso agora no governo. Eu já não sei mais quem governa o Brasil. Se é o Bolsonaro, são os filhos, são os militares... Eles são os Kardashians, né? Como são os Kardashians? Eu acho o seguinte, eu vou dizer, ô, 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 Fá, eu não... No meu coração não há espaço para ódio. Não, não há espaço para ódio. Então, não é que eu os odeie. Mas vamos supor que um tem um ataque cardíaco na minha frente. O que eu vou fazer? Eu vou levantar e falar assim, não, gente, ninguém encosta nele. Vamos chamar uma ambulância. Ih, meu celular descarregou. Será que eu acho um celular? Ah, e qual que é o número da ambulância? Ah, não lembro. Ah, meu Deus, ele está ficando roxo. Ih, já era. Seria isso. Eu entendi, muito amor, né? É, é igual a mãe que fala assim, que ama todos os filhos igual. Mentira, sempre tem um que se sumir no shopping, você vai procurar, mas não vai procurar tanto. Eu vou sair um pouco da presidenta. Sabe? Falar um pouco do seu show. Você já teve problema no seu show com o público? Alguém que fez protesto? Ela teve uma sapatão que chegou atrasada e achou que eu estava sendo homofóbico e aí a plateia toda ficou contra ela. Ela falou assim, que é só piada nata. Falei, porra, você não viu o show? Ela falou, não, eu cheguei atrasada. Falei, então está proibido o sapatão entrar atrasado no show. Você quer contar a história toda? Não, foi isso. Era um casal lésbico, sentou bem na frente, chegou atrasado. Que não riu de nada. E não riu de nada. Mas me provocavam, não é que simplesmente não ria. Você tem direito de não achar graça, né? Mas me provocavam, assim. Como assim? Me afrontavam, sabe? Uma postura de afronto. E eu falei, poxa vida, então no meu show são meus fãs. Vou perguntar o que está colando. E aí eu dei voz, desci da plateia. O lado da voz. Quando eu vi que a plateia começou a querer vaiá-la, eu cortei a plateia. Eu não deixei. É verdade. Para dar voz para que ela entendesse, aí ela entendeu. E passou a rir, se divertir. Você defende as minorias, né? Eu acho que eu tenho muita sorte. Porque eu sou branco, sou homem. E isso no Brasil é muita coisa. Então, eu venho de uma família. Meu pai é dono de um boteco pé sujo. Então, eu convivi com todas as diferenças possíveis. Sexuais, raciais, sociais. Então, eu fui criado para entender que somos todos iguais. É claro que justiça social não é tratar todos com igualdade. É tratar os desiguais nas suas desigualdades, né? Mas eu aprendi isso e desde pequeno, para mim, é natural. Então, por exemplo, teve muito tempo. Eu nunca fui, nunca frequentei terreiro de Umbanda, por exemplo. Mas durante um tempo eu aparecia com guia. Por quê? Porque eu via que as religiões de matriz africana são muito bombardeadas. E eu queria trazer a briga para mim. Então, briga comigo, então. Não é se tu briga comigo. Eu gosto de trazer, eu gosto de comprar a briga dos outros. Eu sou um cara pacífico. Me fala, eu fiquei com uma curiosidade também agora há pouco. Você falou do terreiro de Umbanda, não foi? Qual que é a sua religião? Eu sou do evangelho, não sou evangélico. Não gosto de me definir cristão, porque eu acho que cristão o termo passa para política e tal. Eu não gosto muito. Nosso papo está bacana, né? Não terminou. Me fala uma coisa. Politicamente correto está acabando com o mundo. O mundo está ficando chato. E como as coisas mudam, ou você se adapta ou você sai fora. Ah, me contaram aqui, antes de gravar um segredinho, na minha pesquisa, que vem um projeto novo aí no Bootshow. Tem projetos para TV aberta. Eu quero voltar para TV aberta esse ano, mas ainda não dá para falar muito, porque TV aberta é uma inquérito. Bom, vocês viram que ele murchou. Era um assunto que eu guardei em segredo durante cinco meses. Você perdeu quantos quilos? Meu alter ego é uma senhora de 87 anos, que faz crochê, que não sai de casa. Você tinha vergonha de ficar na praia, sem camisa? Cara, eu nunca contei isso, o start. Por que que no show você diz que é um hétero, entre aspas? Você já falou desse assunto alguma vez? Não, primeira vez. E tem algum problema? Mas qual que é a sua sexualidade? Fiquei na dúvida agora.